Everybody fuck it up Eu vou festejar, eu quero um verdadeiro amor Se for embora não me amava Eu dei meu coração pra ela Mas ela um dia jogou fora Meu sonho era estar com ela Construir a nossa história Esse sonho você apagou Quando me deixou Eu não vou chorar Eu vou festejar Eu quero um verdadeiro amor Se for embora não me amava Hoje eu quero beber Hoje não estou bem Esse sofrimento Não desejo a ninguém O que passei Foi pra me refletir Quero um do bom Hoje eu quero curtir Agora deixa baixo Eu não quero mais Fingia que me amava Agora corre atrás Eu estou melhor assim Pensei que seria o fim Não vou morrer de amor O mundo espera por mim Mulher tem um monte com caráter igual ao seu Da boca pra fora é palavras ao vento Não sabe amar Será se já sofreu? Me deixa viver Se não ajuda não atrapalha Esquece essa parada Cupido As vezes falha A vida é curta pra viver Quero aproveitar lá fora O medo de perder você Valeu por ter levado embora Tempos ruins eu vivi Mas consegui sobreviver Esse amor vai vir com juros E quem paga é você Eu dei meu coração pra ela Mas ela um dia jogou fora Meu sonho era estar com ela Construir a nossa história Esse sonho você apagou Quando me deixou Eu não vou chorar Eu vou festejar Eu quero um verdadeiro amor Se for embora não me amava Senti saudade de mim mesmo Por viver tanto você Tá se afogando aquele amor No copo que acabei de encher Acho que errei no amor de novo Tudo bem a vida ensina Eu vou cuidar mais de mim Que essa porra virou rotina Eu vou voltar pro meu rolê Estourar champanhe com os taça Esquecer o seu perfume Com cheiro das que me abraça Filandou, te atropelou Não há vagas exclusivas Se não viu valor Seu tempo acabou Desculpa princesa Eu não quero essa vida Deixei meus sonhos na gaveta Tô correndo de treta Esqueci meu sofrimento Nos gravão dos cara preta Não posso viver pra sempre Na sepultura de lágrimas Não vou te implorar Vou poupar meu diafragma Será pra sentir e não entender Me fez entender que nada sentiu Quem engana não ama Quem ama se engana Afinal dessa história é coração vazio Velhos tempos Don Juan O caçador tá de volta Se me vê contra na rua Meu amor não se revolta Eu dei meu coração pra ela Mas ela um dia jogou fora Meu sonho era estar com ela Eu dei meu coração pra ela Eu dei meu coração pra ela Mas ela um dia jogou fora Meu sonho era estar com ela Meu sonho era estar com ela Construir o nosso sonho Esse sonho você apagou Quando me deixou Eu não vou chorar Eu vou festejar Eu quero um verdadeiro amor Se foi embora Se foi embora não me amava Se foi embora Se foi embora Se foi embora Eu despede Eu despede Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma